Boa tarde, na maturense eu não jogava desse jeito, igual estou jogando aqui agora, que eu vou jogar esse jogo, mas eu estou tranquilo, vou tentar dar o meu melhor para tentar sair lá com a classificação e se Deus quiser, vamos classificar. Como é que o Viga passou, como é que você vai jogar, como defender, como atacar, como é que vai ser a sua postura dentro de campo? Eu vou fazer tipo a função que o Samuel estava fazendo, acompanhar o lateral, fechar como um terceiro volante ali e está tranquilo. Como é que é viver essa expectativa, você que vem de um descenso com a equipe de Matão no primeiro semestre, agora tem a oportunidade de subir com o Botafogo, de botar o Botafogo em uma Série C de Campeonato Brasileiro, como é que você está encarando essa oportunidade, como é que você está para essa decisão lá na BC? Estou tranquilo, sei que a oportunidade é única, de conseguir levar o Botafogo para a Série C e colocar meu nome na história do Botafogo. Pituga, como você falou, é um jogo importante não só para os jogadores, mas para todo o torcedor do Botafogo. Desde 2003, que o time não disputa uma Série C de Campeonato Brasileiro, vocês podem marcar o nome de vocês na história do clube. Tudo isso é um fator positivo a mais ou aumenta ainda mais a responsabilidade de vocês, o peso para um jogo tão decisivo como esse contra o seu cartão? É uma coisa boa, conseguir marcar o nosso nome na história do Botafogo e, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso. Pituga, também queria que vocês falassem do ambiente que o Botafogo vive dentro do vestiário, a gente sabe que é um jogo decisivo, né? Como é que estão os jogadores, como é que está o ambiente dentro do vestiário para essa decisão? O ambiente é tranquilo, como se fosse nos outros jogos, a gente sabe que a importância desse jogo, mas está tudo tranquilo, a gente está encarando isso como uma decisão e vamos sair de lá classificados. Como é que é controlar a ansiedade antes de um jogo tão importante como esse, né? Você que está ganhando a oportunidade de entrar dentro dos colares. Ansiedade até antes do jogo, depois que o juiz apitou, a gente já, essa ansiedade já sai, a gente até esquece. Pituga, qual você acha que deve ser a fórmula para o Botafogo tentar explorar, desde o primeiro momento, essa vantagem do empate, ou ir para o ataque, fazer um gol para dificultar ainda mais a situação do São Caetano? O que você acha, como é que você acha que deve ser o comportamento do Botafogo para essa decisão? O comportamento é como se fosse nos outros jogos, né? A gente não pode ficar muito esperando a equipe do São Caetano, sabemos que a qualidade que eles têm, mas se a gente conseguir fazer um gol lá, a gente sabe que vai complicar muito para eles. Para fechar, você começou a Série B como titular e depois alguns jogos no banco, hora aparecendo, hora apenas sendo relacionado e você fez uma boa partida com o São Caetano e foi premiado agora sendo mantido, não na lateral esquerda, mas de volta agora no meio de campo, né? Passa um filme pela sua cabeça, aí quem sabe tem um papel importante nesse jogo decisivo, um jogo histórico para o Botafogo, passa um filme, você lembra de alguma coisa especial? Era a véspera de um jogo tão importante como esse? É, eu sei da importância, vinha jogando, aí depois foi para o banco, mas estou tranquilo enquanto é isso, estou tranquilo, vou tentar dar o meu melhor, não como lateral, mas nessa opção que o Veiga optou por mim e se Deus quiser a gente vai sair de lá classificado, vim comemorando. Esse é um detalhe que me veio à cabeça agora, se não me engano, o seu contato com o Botafogo é até o final do ano, né? Talvez pode ser um jogo decisivo até para uma renovação de contrato para o ano que vem. Com certeza, estou esperando isso, né? Fazer bons jogos aqui para que eu possa renovar meu contrato, se Deus quiser vou conseguir. Aplausos 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 Aplausos